É um tom de rosa esfumado com marrom, em especial pro blog da Alê, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Beijo, Alê! Obrigada pela oportunidade de fazer um vídeo pro seu blog. Então, pra começar, assista um vídeo de pele, tá bom? Aí, vamos começar? Eu vou usar o potencializador de sombra do Boticário, mas você pode usar o do Colos ou qual você tiver, até mesmo o caseiro que eu ensino no meu canal do YouTube. Então, aplica uma pequena quantidade e vai aplicar em leves batidinhas, em toda a pálpebra, elevando até a sobrancelha, tá? Vai batendo até sentir que ele tá meio colando no dedo, que é a hora de trabalhar com as sombras. Eu vou usar uma paleta da Ruby Rose, super baratinha. Eu vou usar esse trio de sombra, o claro, o rosa claro e o rosa mais escuro. Então, pra começar, com o pincelzinho, eu vou pegar aquele tom de rosa bege, quase branco, e vou fechar os olhos e aplicar somente, ó, embaixo e em cima, de uma vez só. Aí, venho com o pó facial solto, que agora eu vou começar a usar as cores mais esforças, e vou aplicar pra não manchar a minha pele aqui embaixo. Começo aplicando o rosa claro aqui no início, misturando com esse branco, tá? E eu vou subir um pouquinho a linha do côncavo com ele. Depois eu vou vir com aquele rosa, que é um tom mais escuro. Sombriando esse branco. Agora eu vou usar esse marrom terra da Ruby Rose, que ele é avermelhado, ele é muito, muito, muito lindo. E eu vou aplicar somente no côncavo, inicialmente. Depois eu venho subindo um pouquinho e vou levar até o início aqui dos olhos, somente na linha do côncavo. Pego mais produto e venho esfumando os olhos. Pra pegar esse tom bem mais forte, a marrom usado, eu vou usar a do Duda Molinos, o marrom cor 6, que ele é opaco. Como essa sombra já tem brilho, ao esfumar eu já vou dar brilho a esse marrom. Pego o produto, coloco uma bolinha aqui no côncavo e vou fazendo circular, tá? Até espalhar o produto no côncavo, circular. Depois eu vou fazer vai e vem. Esfumando até a altura que você desejar. Eu vou chegar aqui bem próximo à sobrancelha, tá? Porque eu quero um look romântico, que chame mais a atenção. Então, eu vou levantar bem esse olho, tá? Tenta fazer o mais parecido possível com o outro lado. Pega um pouquinho daquele marrom terra, esfuma, pra dar mais brilho, tá? Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Eu até coloquei uma luz auxiliar aqui, ó, quando eu tampo fica escuro. Então, hoje o dia tá bem chuvoso aqui na minha cidade, tá difícil de gravar um vídeo aqui com a luz natural. Aí eu vou pegar esse marrom do da Molinos e aplicar nos cílios inferiores. Tá? Sem ser muito fininho, pode ser um pouco mais grosso. Já que eu não vou usar esse lá. Eu venho com aquele marrom terra rubi-rose e aplico em cima desse marrom. E o marrom do da Molinos, eu vou sombrear aqui, onde vai ser a base do meu delineador, tá? Aí, vamos para o delineador. Eu vou usar esse da Avon, tá? E aí, começo aplicando naquele esquema. Encostar e tirar. Agora, vamos fazer o gatinho. E aí, vamos fazer o gatinho. E aí, vamos fazer o gatinho. E aí, vamos fazer o gatinho. Dando uma engrossadinha no final, tá? Aí, agora, vamos fazer o gatinho. Aí, agora, vamos usar o lápis bege dentro dos olhos, tá? Pra aumentar a luminosidade do olhar. Eu tô usando, no caso, eu tô usando, no caso, um bege, mas pode ser branco. Aí, agora, vamos para rímel. Uma dica legal para rímel. Uma dica legal para rímel é usar, no mínimo, dois rímelos. Eu vou usar esse super choque da Avon, onde eu vou fazer tipo um zig-zag. Você pode aplicar, assim, você pode aplicar assim também o produto e depois só delinear ele, levantando, deixando ele bem no formato legal. Aí, depois, eu venho com o da Avon pra volume. Aí, eu vou aplicar pra dar bastante volume. E depois, volto com esse que aluna. Enquanto está quase secando, eu vou aplicar o da Vult à prova d'água na linha inferior, nos cílios inferiores, tá? E depois disso, eu tenho o suficiente pro de cima tá úmido ainda, mas você consegue, ó, curvar ele com o próprio dedo. Segura um pouquinho. Os cílios ficam enormes. E, quem não consegue usar o Curvex, essa é uma boa dica. Só não pode deixar o rímel secar. Porque, se ele secar, se você dobrar, pode até quebrar os cílios, tá? Então, é com ele úmido. Aí, vamos retirar o excesso desse pozinho que fica aqui no olho, tá? E venho com uma esponjinha. E venho limpando todo o pozinho, tá? Blush, eu vou usar a paleta de 10 blushes. Eu vou usar o blush pink, tá? Com um pincelzinho kabuki, que é esse aqui. Tá? Bem fofinho. Pego bastante blush e vou aplicar aqui. E depois vou dar uma leve esfumada. Aplico e dou uma leve esfumada. O que sobra no pincel, eu aplico no queixo e no nariz. Com o pincel Fiber, dou uma leve retirada do excesso. Nos lábios, eu vou usar esse batom moranguinho, que compro em farmácia. Pra ver como eu uso, ó, tá acabando. No próprio dedo, eu vou aplicar, como tá friozinho aqui, os lábios ressecam. E ele dá um brilho. Hiper bonito nos lábios. E aí, eu vou usar o gloss da Natura, tom de rosa, e aplicar. Somente no centro. Reaplico no centro e não mexo mais os lábios, como eu fiz agora, pra espalhar o batom. Então, pessoal, a maquiagem está pronta. É uma maquiagem linda, simples de fazer. Usa poucas sombras, baratas, materiais de qualidade, mas com preço bom. Espero que tenham gostado.